Eu sinto a brisa do vento, o calor dos seus braços, vejo que os teus lábios hão de me salvar. Eu vejo a brisa do vento, o calor dos seus braços, vejo que os teus lábios hão de me salvar. Com as palavras de um salvador. Na escuridão, como uma luz que ilumina, com clarão, farol que aquece-me. Eu sinto a brisa do vento, o calor dos seus braços, vejo que os teus lábios hão de me salvar. Eu sinto a brisa do vento, o calor dos seus braços, vejo que os teus lábios hão de me salvar. Com as palavras de um salvador. A guitarra, graus e o machado. Se o caminho se perde, no horizonte que segue, se a luz no fim do túnel um dia se apagar. Quando o sol escurece, se derrama sem pressa, e o dia mais escuro tiver de chegar. Se o caminho se perde, no horizonte que segue, se a luz no fim do túnel um dia se apagar. Quando o sol escurece, se derrama sem pressa, e o dia mais escuro tiver de chegar. Lembre que ele sempre vai estar lá Sempre vai estar lá Vai estar lá Valeu!